Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos aí estejam muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo para quem não me conhece aí, eu chamo Eunice, moro em Moçambique, amo o Brasil e hoje venho regirar aqui o vídeo de uma cubana que ela mora no Brasil e mostrou aí a casa dela, sério, isso, nossa é inacreditável quando as pessoas saem de um país tão pobre e chega no Brasil, consegue evoluir isso significa que mesmo o problema está lá no país de Cuba mesmo, é isso aí, não esqueça de se inscrever, compartilhar aí com seus amigos e familiares e bora lá! E aí gente, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos uma vez mais ao nosso canal eu sou Nath e moro com uma daqui embora no Brasil, então gente, hoje quero mostrar para vocês a minha casa vou fazer um mini tour para a minha casa e vou mostrar mais ou menos onde que eu moro, eu sei que vocês têm muita curiosidade então gente, eu recomendo muito vocês ficarem até o final do vídeo porque vocês vão adorar e hoje vocês vão conhecer o meu cantinho, o meu ar, é isso gente, tá bom? Vamos lá! Bom, entrando por aquela porta, que é a porta principal, a gente se depara aqui com as garagens lembrando que eu moro aqui com a minha mãe, meu pai, meu irmão, a minha cunhada e também moro com o meu noivo essa casa aqui é bem grande e obviamente a gente se divide as contas, então dá para ver todo mundo de boa aqui lembrando que a gente sempre morou junto, né? Então para nós não tem problema algum, a gente quando chega no Brasil e isso é muito bom, gente, há pessoas que quando moram com os outros não sabem disso, que tem que dividir as contas e tal então isso já é bom, a família que você fala, vem morar comigo e pensa que é só morar, não é só morar, tem que dividir as contas e nossa, eu já vi as imagens da casa da Naimora nos vídeos, com certeza é uma casa extremamente linda aí no Brasil, nossa! Brasil moramos, nós quatro, né? A família, numa kitnete que era um quarto só e a gente estava de boa, a gente estava muito feliz talvez algum dia a gente se independisse um pouquinho mais, mas por enquanto moramos todos aqui nessa casa e a gente ama, a nossa comunhão é super de boa e é isso, gente, vamos lá que eu quero mostrar para vocês Bom, iniciando, eu estou aqui na sala da minha casa e como vocês podem ver, tem um mega sofá e uma mega TV, gente lembrando que tudo isso aqui foi conquistado com o nosso trabalho, o trabalho de nós quatro, membros da família nós trabalhamos forte quando chegamos no Brasil e realmente tudo que tem aqui é fruto do nosso trabalho Eu lembro que em Cuba, meu sonho sempre foi ter um sofá grandão desse Porque, gente, em Cuba, assim, um sofá desse, ninguém tem um sofá Lá é muito caro, móveis, um exemplo, móveis é extremamente caro E, por exemplo, ter um sofá desse era meu sonho, porque eu via, sei lá, nos filmes, nas novelas que as pessoas sentavam no sofá, assistiam filme, TV, era meu sonho, sabe? E parece que este sofá é aquele tipo de sofá que a pessoa pode esticar e fazer cama, né? Nossa, mas eu acho incrível essa de morar toda a família Deve haver muito entendimento para isso acontecer Se não haver, aí gera certas brigas, né? Aí, 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 precisa de... Um sofá bonitinho, sempre quis Lembro que em Cuba a gente tinha, tipo, umas poltronas de madeira Mas era muito ruim, gente, porque eram muito duras as poltronas E estavam com uma dor nas costas E era horrível, sabe? E eu sempre quis ter um sofá Uma TV enorme, antigamente a gente não tinha essa TV Obviamente, tínhamos uma bem pequenininha Mas, TV grandona Temos por cá Mesinha A nossa mesa Minha mãe ama essa mesa Essa mesa aqui é perfeita A gente senta, comer essa fofoca e tal Outro sonho meu Que eu sempre quis ter É essa vitrine aqui, gente Eu sempre quis ter essa vitrine aqui Com várias copas, sabe? Cuba não tem isso, por exemplo De você chegar numa casa E ter uma vitrine com várias copas Você fala, que copas? Taça A cefala taça Gente, olha isso que perfeição Eu sou fã Fã de copas De copas de vários modelos Eu entro numa loja E a primeira coisa que eu vou fazer É ir olhar as taças que tem Porque eu amo Então, essa aqui é a parte da sala Tem bagunça lá pra trás, gente Eu nem sabia que rejei Então, esse vídeo É de última hora, sabe? É entrado na cozinha Temos as câmeras por aqui Deixa eu só recolher esses panos Meu Deus do céu Deixa eu pôr esses panos pra cá Olha só que cozinha só tem isso Temos a cozinha aqui E tem vários itens que eu nunca tive em Cuba Por exemplo, airfryer Nunca tive em Cuba Bom, aqui tem várias coisas E na nossa cozinha a gente projetou ela Pra ser muito confortável Não uma coisa muito luxuosa Mas o preciso Temos uma geladeira aqui Essa geladeira é enorme, gente Mesmo não tendo muitas coisas dentro Mas o importante é que é grande Quando tiver a gente coloca E é isso, galera Aqui embaixo temos um banheiro Mas hoje eu quero mostrar A parte de baixo da casa A que a gente colocou Gente, eu acho que a coisa mais legal É ter uma geladeira Assim, não ter nada Não tem problema Mas é importante ter Porque às vezes aquelas sobras A pessoa não tem onde conservar Eu quando fiquei sem geladeira Quando não tinha geladeira Na minha casa Quando me casei, né? Quando me... Acreditam que... Nossa, não ter geladeira Era a pior coisa que acontecia Tipo, eu queria ter um lugar Pra guardar aquelas sobras Aí não tinha como guardar Então, geladeira ajuda bastante Nesse sentido A pessoa pode não ter a geladeira bem cheia Mas dá pra guardar as sobras, né? Então, nossos legumes Bananas e tal Como falei pra vocês, gente Realmente isso aqui Tá um pouco bagunçado Porque eu não planejei Em nenhum momento Que eu ia fazer esse vídeo Como vocês podem ver Minha boa está rouca Pessoal, vocês acreditam Aqui no Espírito Santo Um dia tá muita calor E outro dia tem, sei lá 15 graus 19 graus 20 graus É até inacreditável Mas é isso, gente Aqui no Espírito Santo Isso é muito bom de morar Bom, essa aqui seria a parte da lavanderia A nossa máquina de lavar roupas Eu nunca pensei na minha vida Entre uma máquina que lava e seca roupas Isso é muito legal Aqui temos um quartinho de bagunça Que é, como a gente chama de Quarticola de Saulo E bom, gente Eu não encontro lá Mas enfim, galera Aqui tem as coisas que a gente usa Pra lavar os carros Pra limpar a casa Enfim, a bagunça inteira está nesse quarto Como em todas as casas Eu sei que isso acontece Não somente aqui Em todas as casas Bom, essa aqui é a nossa área Por mês Que seria a parte da gente fazer churrasco Então, gente Antigamente nós fazíamos muito churrasco Nessa parte aqui Eu amo essa parte aqui Porque, sei lá É como se fosse uma cozinha fora da casa A gente antigamente tinha a cozinha aqui nessa parte Só que a gente decidiu entrar lá pra dentro Porque aqui no bairro tem muitas construções e tais E acaba vindo muita porra Então a gente trocou a cozinha Mas, ó Churrasqueira Meu Deus Em casa nenhuma tem isso em Cuba Churrasqueira Micro-ondas E é isso, gente Eu amo a nossa área gourmet Realmente a gente já fez muitas festas aqui Vários cubanos já viram aqui E é muito legal Temos um banheiro aqui Que é da área de serviço, né? É o nome Temos um banheiro E também Temos geladeira por ali E outra geladeira que tá lá Que não tá se usando E vindo pra cá É a minha área favorita Que também, gente Como eu estou assim Cheia de trabalho Cheia de coisa pra fazer Eu tô agora fazendo estágio Na faculdade Sou internet Tinha enfermagem E é como vocês podem ver Essa pizinha aqui Tá precisando uma limpada Geralmente meu namorado Que limpa a pizinha Só que como a gente não está usando no momento Ele não tá limpando, sabe? Mas essa é a minha área favorita E também lembrando que a gente tá Em época de inverno Então não estamos no verão Mas no verão, gente Essa é a minha área favorita E todos os dias eu tô aqui Treinando Tomando banho Pegando sol Amo tirar foto Amo essa parte Quem não vai gostar De uma casa que tem piscina Gente, casa aqui que tem piscina É casa de rico E bem rico, né? Tipo, não é barato não fazer uma piscina, né? É uma coisa ainda muito cara aqui É Moçambique Mas acho que no Brasil Sendo que é um país que faz tudo Que tem maior coisas assim Acho que a facilidade de construção De uma piscina, né? Nossa, mas a casa é espetacular Espetacular Eu amei Eu amei E esta casa aqui Seria considerada de rico, gente Não sei aí no Brasil, né? Mas aqui Nunca pensei que eu ia ter uma piscina em casa Nunca Nunca, nunca Isso aqui é um sonho feito realidade, sabe? Até porque as piscinas São proibidas em Cuba Sabe? É uma das coisas que são proibidas em Cuba Antigamente era permitido Só que o governo Eles cancelaram Essa permissão de ter piscina em casa Devido a que muitos cubanos Pegavam a piscina E alugavam pra amigos Ou conhecidos Isso se foi tornando Praticamente uma empresa Um negócio, né? E assim O governo viu que os cubanos Estavam fazendo dinheiro E eles fizeram o que? Ah, não Vamos mandar esvaciar Todas as piscinas Porque em Cuba também Falta água Então Eles proibiram Piscinas Mas essa aqui é a minha parte favorita Aqui atrás A gente guarda aqui Algumas máquinas de costurar Algumas Mas o que é isso? O governo vê que o povo Tá ganhando algum dinheiro Aí já Proíbe Nossa senhora Proíbe até de ter piscina Porque era normal Fazer assim Se é um negócio A pessoa deve Deixar tudo organizado Né? Na lei Aí tudo Para fazer o seu negócio Porque tá gerando receita E tá ajudando o povo Né? Nossa Aqui por exemplo As pessoas que tem casa Com piscina De semente Faz esse tipo de negócio É mesmo Para casa mesmo É para o dono A família e tal E pensa num lugar bom Ter uma piscina Eu acho que até Dos lugares que eu já fui convidada Aqui tem piscina É muito fresco Gente Tipo Pode estar aquele calor Calor demasiado Mas você está ali Tá fresco mesmo Muito fresco Alguns tecidos Entendeu? Seria praticamente Onde a gente guarda As nossas coisas de costura Entendeu? Algumas encomendas Estão aqui Alguns tecidos Que chegaram Fornecedores Estão aí E aqui Esse é o cortinho Da loja Nadimodo Entendeu? E por enquanto É isso galera Então essa aqui Seria a parte Que a gente estende roupa E tal Vamos ser realistas Tem um monte de roupa Essa aqui atrás Um monte Eu amo Você está aqui Gente real Que delícia Eu estou com um sono Que vocês não tem noção Acontece que hoje Acordei Bom na verdade Todo dia Estamos acordando Eu e meu namorado 6 horas da manhã Porque a gente tem faculdade E a gente está fazendo estádio Realmente Meu povo É muito cansativo Cansativo assim Que vocês não tem noção De verdade Então Temos por aqui O corredor Da casa Que está lá na frente O estacionamento E tem outro corredor Do outro lado Aqui Tem a casinha Do meu cachorro Gente Hoje Faz uma semana E dois dias Que meu cachorro Está desaparecido A gente perdeu o cachorro A gente mora Num bairro Muito tranquilo Só que no domingo Acostuma vir muita gente Que não é do bairro Ele acostumava Sair Fazer xixi E voltar pra casa Parece que alguém viu ele Na rua Sei lá Passou o alemão Sozinho Solto E ele estava com colheira E pegaram e levaram Mas a gente já tentou Procurar ele Botamos anúncio Na internet A gente botou No grupo de whatsapp Do bairro E nada gente Real Foi uma semana Bem triste pra mim Eu coloquei Que no celular No meu instagram Pra ver se alguém Achava ele Ou tinha visto ele Mas nada Pessoal Foi realmente Muito triste Pra mim Mas vamos pra frente Gente Será que alguém roubou O cachorro Ai 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 Mas de facto As pessoas podem Por exemplo Aqui tem pessoas Que vendem cachorro Na rua E você às vezes pensa Será que não roubou Numa casa Numa mansão Por ai E tá aí vendendo Então se calhar Alguém que faz Esse tipo de negócio Apanha e vai lá vender Nossa senhora Enfim É complicado Sinto muito Naimora Essa situação Entrando pela cozinha De novo Tem essa parte aqui Que seria A porta Da cozinha Aqui Tem um banheiro E aqui Teria a dispensa Hoje a gente guarda As coisas Sabe as coisas Que a gente compra No mercado e tal Fechando Aqui temos o banheiro E é aqui que eu sempre tiro foto Gente Sempre tiro foto Aqui nesse espelho Essa casa é um pouco Fechando Tem outra porta Que vai pra sala Que eu acho Que vai ficar fechada Aqui E temos a escada Que sobe pros quartos Lá em cima É nossos quartos Mas Essa parte dos quartos Eu vou estar fazendo um vídeo Pros membros do canal Tá bom Então Quem for membro do canal Já vai pra lá Porque atrás Desse vídeo Eu vou postar A segunda parte Somente pros membros E eu vou mostrar O meu quarto E o quarto do pessoal Lá em cima Ah Nath Mas por que Somente pros membros Galera Porque eu acho Que os quartos Dos outros Não devem ser mostrados Pra todo mundo Entendeu E meu grupo de membros É um grupo pequeno Que sempre tá aí E eu mostro muitas coisas Minhas Minhas Entendeu Mas quem quiser Fazer parte Do grupo de membros Já se inscreva Aqui embaixo Tá Que vocês vão ter Vídeos exclusivos Conteúdo exclusivo Vocês vão ganhar Celos E tem várias outras coisas Tá O canal Nadimora Realmente tem Muitas Muitas vantagens Tá bom pessoal Mas eu espero Que vocês tenham Gente Acho que eu também Vou ativar o Seja Membro Eu já pensei Que ia ver A casa toda Ai mas que legal É muito bom Pra quem não sabe Aí os membros É uma ferramenta Do Youtube Que você ativa Lá Vira membro Do canal E se o O Youtuber Quiser Faz aí Os vídeos Exclusivos Só pra os membros Aí Nem eu posso clicar Nem você Que não é membro Não pode clicar Nesses vídeos Só quem é membro É que tem acesso Então é isso aí Aquele beijo Muito grande Porque às vezes a gente Pensa que todo mundo entende A quem nem sabe Mas esse membro aí Tá logo aí mesmo No vídeo Geralmente a pessoa Clica Se inscreve Deposita um valor Escolhe qual é o valor Que dá pra si E Chega lá E apoia o canal Porque é uma forma Também de apoiar É isso aí E às vezes É até de 5 10 reais Depende do Youtuber Ele que estipula O valor É isso aí Aquele beijo Muito grande A todos vocês Comente aí O que você achou Da casa da Naimora Se é uma casa De gente rica Pobre no Brasil Médio Como é que seria Porque aqui Uma casa dessas Seria considerada de rico Porque às vezes Nem rico tem uma casa assim Sério Uma casa com piscina Não sei o que Quem a gente considera rico Aqui às vezes Não tem uma casa assim Nem tem uma casa normal E eu acho que também A vida Aqui é difícil Ser bem sucedido Porque A pessoa gasta Bastante dinheiro Só pra comprar Coisas tão básicas Pra casa Então pra ter uma casa Dos sonhos É difícil Sabe É uma coisa Muito complicada Pra construir Uma casa Bonita Desse jeito Com toda essa Especialidade Aqui É isso aí Gente Tchau tchau Até a próxima Eu nunca acabo de falar Nossa Mas amei a casa Não esqueça De deixar o seu comentário Do que você achou Tchau tchau Curtiu esse conteúdo Deixe seu like Tá bom E não se veja aqui Uns dias Com um novo vídeo Beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau.